A décima edição do Simpósio de Engenharia de Produção CIMEP veio com a missão de impulsionar a troca de conhecimento na esfera acadêmica com o tema As novas perspectivas da segurança pública a partir da utilização da engenharia de produção O evento reuniu palestrantes de diversas áreas e ofereceu também workshops e minicursos O CEO da CIMEP, Daniel Moura, explica um pouco mais sobre o evento Em linhas gerais, o CIMEP tem como objetivo, na verdade, atualizado, transformar vidas Nós somos um evento vindo do Nordeste, especificamente lá da Paraíba E a ideia é mostrar o potencial que a engenharia de produção tem em diversas áreas para diversos profissionais E em todos os âmbitos, não apenas o estudantil, que é o nosso principal foco Mas também para os profissionais, acadêmicos, industriais, etc A ideia é deixar uma grande contribuição, um grande bate-papo, uma formação técnica, cursos, minicursos A ideia é exatamente isso, promover um grande network, um grande bate-papo sobre o que é engenharia de produção E o quanto ela pode promover e agregar valor à sociedade como um todo Carlos Gomes, professor da UF, apresentou uma palestra sobre o processo de tomadas de decisão Minha palestra será sobre subjetividade no processo decisório Ou seja, quebrar esse paradigma, essa má informação que tem, que a decisão não pode ser subjetiva A decisão tem que ser imparcial, isso é uma total irrealidade A relevância do tema do evento foi ressaltada por conta da atualidade da questão da segurança pública Que é uma preocupação de caráter tanto nacional quanto local Principalmente aqui para o Rio de Janeiro, quando a gente fala de segurança pública Que é um problema muito forte aqui, no geral muito forte no Brasil Mostrar como a engenharia de produção contribui e contribui de maneira muito significativa Na tomada de decisão para minimizar problemas relacionados à segurança pública Eu acho que esse tipo de temática é extremamente relevante e impactante Para a sociedade carioca e para o Brasil no geral O aspecto matemático nas decisões foi amplamente abordado no evento A importância da discussão desse tópico é a gente trazer ciência e matemática Para as tomadas de decisão que atualmente elas são feitas de forma muito caótica e muito subjetiva Dessa forma, principalmente quando a gente está utilizando objetos do tipo inteligência artificial Ela vai permitir com que a gente tome decisões de forma centradas em matemática e centradas em ciência Para quem fez parte da equipe que organizou o evento, como Francisco Mendes A CIMEP foi uma oportunidade de trocar conhecimentos e compartilhar histórias Foi maravilhoso, foi todo um mix de grandes sensações, desde todo o cansaço que a gente passou Uma grande oportunidade para todos os engenheiros de produção, tanto da região aqui do Rio de Janeiro Quanto de todo o Brasil, para ter contato com grandes futuros engenheiros E também com grandes professores que tem toda uma bagagem nas costas que pode nos auxiliar de grandes formas diferentes Chegando ao fim dessa edição do CIMEP, quem compareceu ao evento teve a oportunidade de fazer parte de um encontro que promoveu debates E o aprendizado através de mentorias e workshops focados na área da produção dentro da engenharia Música Música Música